Som de black novamente, com o beat envolvente, tá ligado? Eldinho, é o BLM, menina vê se me escuta Primeiro taca a buceta, depois tu taca a bunda Primeiro taca a buceta, depois tu taca, taca, taca a bunda É o BLI, o Dinho, menina vê se me escuta Primeiro taca a buceta, depois tu taca a bunda Primeiro taca a buceta, depois tu taca, taca, oi taca a bunda Taca, 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 taca,cka, taca, 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 taca Tem som de blen, pesado no beat, então segura que é mais uma É o Dinho, é o BL, menina vê se me escuta Primeiro taca a buceta, depois do taca a bunda Primeiro taca a buceta, depois do taca, taca, taca a bunda É o BL e o Dinho, menina vê se me escuta Primeiro taca a buceta, depois do taca a bunda Primeiro taca a buceta, depois do taca, taca, oi taca a bunda Taca-a-ca-acá-acá-acá-acá-oca Unda, ta ca-a-ca-acá-acá unda Ei, som de black Pesado no beat Então segura, quer mais uma Oi, dersopter Não importa se é da rua ou de alça Pachorra, cachorra Som de black no beat Embaçado de verdade E de verdade De verdade, de verdade...